Vai fazer o que o quê, tiozão? Sai da minha frente, senão o negócio vai ficar doido pro seu lado. Ai, toma teu cu. Meu irmão, o negócio vai ficar ruim pro seu, tio. Melhor você vazar daqui, irmão. É um fracote, vai drogar. Acho que eu tenho medo, né? Meu Deus. Você já tá na sua casa, né? Você já tá na sua casa aqui no hospital, né? Você é um fracote. Para de brigar aí, galera. Vai aí, o palhaço aí, o palhaço batendo todo mundo aí. Aí, aí, esse cara aí mesmo. Aí, vai lá, bate no cara aí agora. Vai lá, vai, vai. Você não é um homem, você não é um homem. Vai lá, vai lá, vai lá. Você não é um fortão, bate no cara aí. Chama os homens, chama os homens pra ele aí. Cadê? Bate aí no cara, tio. Ô, já comprei celular ali, não consigo ativar ele. Como é que faz? Vai lá na sua operadora que você comprou o chip, mano. Eles te ensinam lá. Olha o cara vazou lá, ele vazou lá, ele vazou lá. Vai, vai atrás dele, vai atrás dele. Vai atrás dele, vai atrás dele. Segue ele, segue ele, mano. É aquele cara ali, tio. Olha lá, ele querendo fugir lá, ó. Olha ele. Tá fudido, irmão. Eu vou te arrumar uma confusão aqui no hospital, né? É, vai lá, trouxão. Quer pegar os caras doentes, é isso aí, ó. Vem cá, bom. Vem cá, fica zoando. É, para aí, para aí, mano. Para aí, pô. Para aí, que você vai ter que correr. Você não é um homenzão que bate todo mundo? Para aí, trouxa. Olha como é que a gente já começa, velho. Os caras querendo arrumar treta, filho do hospital, velho. Agora ele não quer parar, não. O cara correndo atrás dele é armado, tio. Vai atrás, mano. Fica parado aí, ô homem machão. Bora perseguir ele, mano. Depois a gente chama os homens. Olha ele aqui, ó. Você não comprou nenhum algema, não? Vou pegar esse trouxa? Pô, mano. A gente que é do resgate não tem algema, não. Mas a gente tem arma. No caso, eu. Ah, você é do resgate também, né, mano? Pega esse cara, tio. Sim, sim. O cara pulou, mano. O cara pulou, mano. O cara deu um olé bonito, hein, mano. Caral, o cara deu um ninja bonito, velho. De onde que esse cara foi, velho? Ele pulou em algum lugar, mano. Caral, o cara deu um pulão sinistro. Dá pra fugir, hein. O moleque deu um... O cara deu um pulão, velho. Deixa ele voltar lá no hospital. Vamos meter bala nele. Ele vai ter que ir pro hospital, é mesmo. Vai ter que ir pro hospital se curar. Cadê ele? Ah, na altura que ele pulou, mano. Ficou certeza. Certeza, tio. É. O cara trouxa, tava ali parado, nada, me deu uma porrada, mano. Se o cara vai achar que fica assim, vai lá na porta do hospital e fica zoando no hospital. Exatamente. É que eu não sei se eu era o comandante, porque senão eu meto bala nele, então nem aí. Tá certo, tá certo. Olha, eu passo a cabeça ali agora. Agora que eu passo, porra. Deixa eu dar um tiro aqui. Ah, porra, vai chamar os caras dando um tiro, velho? Rapaz, é o jeito certo de chamar os caras, que eles vão meter bala em você, velho. Não, eu ia dar um tiro pro alto pra ver se eles respondem, aí eles vão ver que eu era o comandante. Aqui, 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 um aqui. Aqui, esse aqui não? Cadê, cadê? Olha ele aí. Não, oi, 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 oi. Eu, o Christopher, o comandante lá do hospital, mano. Tem um cara que tava correndo aqui, tava batendo todo mundo lá na frente do hospital, bateu simplesmente nele aqui, ó. Fala qual é ele, ele? Fala qual é ele, ele? Eu tava correndo atrás. Ai, 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 os caras aí, chama os caras aí, ó. É, sou comandante lá do resgate lá. Tinha um cara de branco que tava batendo em todo mundo lá em frente do hospital lá. Batei, meu também. Aí eu correr atrás ali pra poder tentar abordar ele, mas eu não posso atirar, né? Porque ele não tá armado, mas eu tava me protegendo. Por isso que eu tô com arma de arma. Fala qual é ele, foi? Eu tenho um porte. Mano, não tá correndo. É, ele correr, ele pulou daqui de cima aqui, ó. Ele caiu ali naquele valão ali atrás ali, ó. Deve tá no esgoto, eu acho. Eu acho que ele deve tá no esgoto. Eu só vou mandar te dar do hospital lá. A gente pode dar uma olhada aí. Aê, mano, é isso aí. Deixa barato não, tio. Deixa barato não, esses caras safados demais. Vai lá na porta do hospital e fica zoando no hospital, cê é doido? Exatamente, mano. Essa pessoa machucada lá. Caralho, o cara pulou dali de cima, mano. Como é que esse cara não se machucou, véi? Essa porra se fodeu. Praga assim não se machuca não, véi. Filha da mãe dos caras assim não se machuca não, tio. Será que ele viu o cara ali? Tá apontando arma. É, aqui não tá não, mano. Já era, mano. Já se perdeu, já. Já se perdeu. Esse demônio foi embora, filho. Nossa, se eu achar ele, mano. Eu não vou meter tanta bala nele, filho. Que agora nem eu vou salvar. Tá certo, tá certo. Não, o cara ainda quebrou a perna. Certeza, mano. Certeza que ele vai pro hospital. Mano, se fodeu, mano. Ele vai ter que ir pro hospital. Já vou até deixar no aviso pra galera não atender ele lá. Valeu, é isso aí, mano. Vamos ver se ele vai ser o machão agora. Bora, bora lá pro hospital, ó. Vou pegar minha farda ali agora. Não quero ver mexer. Pode crer. Caralho. Já começou um como, véi. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Já ativa o sininho aí se você não é inscrito ainda. Todo dia tem vídeo de MTA agora aqui no canal. A dezenove e quinze sempre. Então, se inscreve no canal e deixa like, mano. E ver os vídeos, fi. Já começamos bem aí, ó. Tá ligado? Se eu achar aquele cara de novo, mano, eu chamo a polícia, fi. A parada é a seguinte. Cês sabem que a gente não tá com dinheiro pra pegar carro ainda, né, véi? E os carros aqui na loja não estão vendendo. Porque já acabou os estoques tudo, véi. Acabou os estoques tudo. Eu também não tenho grana. Então, o que eu tava pensando, mano? É, eu tava querendo fazer uma série de polícia aqui no MTA. O problema é que os caras tem que usar TS, Discord. Aí eu não, tá ligado? Eu não curto isso, véi. Eu gosto de fazer tudo dentro do jogo, véi. Então, tipo... Até no 5M, quando os caras fazem a gente fazer RP, mano. Eu gostava mais de ficar falando dentro do jogo, véi. De vez em quando eu era meio que obrigado a falar no meu Discord. Mas eu gosto de fazer tudo aqui dentro do jogo que fica mais real. Então, é o seguinte. Eu vou tentar arrumar um jeito de ganhar uma grana, véi. Eu tô ligado que esses caras que tem roupinha de motoclub. Ou aquele de ontem, aquela favelinha. Pra eu poder chegar lá, eu tenho que pegar carona com alguém, véi. E aí, tem umas polícia ali que essa moto já ia ser, tá ligado? Levada, meu irmão. Só que tem polícia aqui, eu não sou idiota. Aí, a gente ganhou uma graninha. Já gostei? Porque a gente já tem mais mil. Mais mil a gente já tente. Ah, e eu comprei comida. Consegui, tá? Quem tá vendo em sequência aí a série do MTA. Eu comprei comida e já, tá ligado? Já vou comer um hamburguerzinho aqui, mano. Tô safe do safe, mano. Eita, batendo no carro do exército, mano. Faz que é doido, tio. Oh, oh, oh. Vai reclamar com o exército? Oh, 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 oh. Ixi. Ixi. Oh, vai dar ruim, vai dar ruim. Ih, cara. Deixa eu sair daqui, filho. Não tem nada a ver com isso aí, não. É assim que for a moto. Hum, vai tomar um enquadrado ali bonito agora, hein, mano. Não tem nada a ver com isso aí, não, exército. Vai pra cima dele, tio. Ainda bem que não fui eu, que eu tô lotado de droga. Olha as ideias do cara falando que tá com droga perto da polícia, mano. Oh, é assim que para a moto já tomou um enquadro bonito ali, filho. Deixa quieto, não é nóis não, filho. Oh, calma aí, velho. Eu não quero isso aqui agora. Eu quero achar alguma coisa pra eu poder ir pra aquele local, velho. Fala, irmão, tranquilo. Fala, irmão, tranquilo. Tô no passeio aí, velho. É o jeito, né, tem que tomar cuidado, né, porque foi atropelado agora há pouco. Em cima da calçada, cara, você não vai acreditar. Ah, aí fica difícil mesmo, fica difícil. Eu tô na vida do corre aí, mano, tentando ganhar uma graninha, tá ligado? Tô só a pé mesmo, cara. Não tem carro, não tem nada. Tô tentando comprar um também, cara. Então tá meio foda. Tô ligado, tô ligado. Os caras estão querendo vender fusca por 39 mil, mano. Nunca vi isso, tio. Ô, louco, fora do preço de tabela, viu? Exatamente, mano. Os caras estão achando que fusca é ouro agora, né, mano? Então, cara. Você não sabe nem os corre aí, não? A cara tá trabalhando só de CDN, que legal. Sabe nem os corre aí, não, pra ganhar uma graninha boa, velho? Olha, mano. Poisão é essa, lógico. Mentira, mentira. Só porque a polícia passou ali. Só porque a polícia passou ali. Tá ligado. Então, fora esses outros corre aí, não sei não, cara. Pode crer, pode crer. Não dá um jeito, é. Eu tô novo aqui na cidade, cara. Então, não tem muita experiência. Tô trabalhando só no... No CDX. Querendo comprar um carro daquele ali, um golzinho quadrado. Então, aquele golzinho ali, última vez que eu perguntei, o cara falou que vendia por 65 mil à vista. Mentira da porra, velho. É muito galhão. Não, um dia a gente vai ter, mano. Só trampar e trabalhar que a gente vai ter dinheiro. Claro que a gente vai ter dinheiro. Eita, nós. Deve estar tendo algum roubo em algum lugar. Aí, irmão, que eu vou enquadrado aí, hein, tio. Tomou-lhe um sacode, hein, mano. Deu ruim, hein. Foi. Isso aí, merda. Caraca. Caraca. Pagou não é uma multinha? E aí, droga. Nem me revistaram. Nossa senhora. Ô, já te perguntar, essa motinha você pagou quanto, mano? Valeu, valeu por falar aí, mano. Promoção. Quanto é que você pagou, irmão? Não ouvi. 27k você pagou, cara? 27? Tinha um cara vendendo um fusca por 39, mano. Tô achando que isso aí é melhor. Tô achando que isso aí é melhor. Tô querendo comprar um golzinho quadrado ali. Tô com o dinheiro na mão, mas não acho ninguém. Caraca, tá com grana, tio. Esse aí tá com grana. Pra te perguntar, mano. Onde que você pegou essas paradas aí pra ganhar grana, tio? Trabalho, trabalho, trabalho. Fala com nós, mas você tá falando até agora aí, velho. Ih, sei não, hein, meu. Trabalho honesto. Trabalho honesto, tranquilo, tranquilo. Não tô ligado se trabalhando honesto. Sou lixeiro, lixeiro. Vou fazer uns corres diferentes, sabe não? Sabe por onde a gente tem que começar, não? Fazer uns corres novo. Eu tenho uns amigos aí, mas não tá na cidade agora. Mas você não sabe onde a gente tem que ir, não, velho? Fazer uns corres diferentes aí? Não sei, sei. Ah, eu trabalhei. Olha, polícia passou o exército. Ontem eu trabalhei, né? Quer dizer, passou o exército já. Aí, porra, tem uns morros aí por aí nessa cidade. Tem uns bandidos. Vocês podem ir lá. Demorou, demorou. Acho que eu sei onde que tem um aí, mano. Vou dar uma passada pra ver se alguém tá criando um tranco. Compre um golzinho quadrado lá na Conceicionária, ó. Vai os dois. É, mas o golzinho tá caro, mano. Tá caro. O Conceicionário também tá bloqueado pra comprar, cara. Tá bloqueado? Já venderam tudo. Já venderam tudo. Tem que comprar dos outros aí. Calar, hein. Não sabia. Vai dar tudo tranquilo, tranquilo. Vou dar um jeito aí, mano. Valeu aí, mano. Muito obrigado pela dica. Valeu, valeu. Valeu aí, irmão. Vou tentar achar alguma coisa pra fazer que eu tô querendo de grana, velho. Do galo na frente da polícia. Não tem polícia aqui, mas não respeito pra ele. Vai lá então, irmão. Vai lá, vai lá. Quero ver. Quero ver se você chegar lá e dar uma porrada nas traseiras do PM e sair correndo. Vai lá, vai lá. Não, não, não. Vai lá, machão. Tô cheio de droga aqui. Não, machão, tio. Ai, 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 vem aí, mano. Tava trabalhando. Aham, já mudou até o assunto, né, velho. Cadê o grau? Não dá grau em polícia porra nenhuma. Esses caras tudo mamados aí, fi. Mas eu queria ganhar uma grana, tá ligado, mano. Agora vê se nós encontramos esses caras aí. Mas ele tá a pé, fi. É, o problema é que a gente tá a pé mesmo, né, né. Isso aí a gente resolve. Tem que arrumar alguém que tem carro por aí, velho. Ou arrumar um carro que tá ligado, que tá aberto, né. Tá ligado. Ai, 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 na frente, na frente. Nossa senhora, velho. A polícia acompanha a moto, sabe que você viu, né. Tá, você viu, né. Cara, eu tô 10 minutos nessa rua aqui. Eu só vejo carro de polícia, mano. Não tem carro normal aqui? É meio difícil, né. Polícia, quando tá no centro da cidade, todo mundo se dispersa, né. Todo mundo andando sem CNH. Eu acho que eu vi uns caras ali. Vamos ver se tá aberto. Deixa eu ver se tem algum carro aberto por aqui, velho. E aqui pode? Deixa eu ver. Onde a gente tá? Tá, tá. Aqui pode sim. Não tem nenhuma área verde aqui. Tá aberto? Tá porra nenhuma. Tá fechado. Eu acho que tá, mano. Tem um carro ali dentro, tio. Olha aquilo ali. É um abraço de mentira. É um abraço de mentira. É só um abraço de mentira. Que isso, mano. Caralho, esse aqui é o antifurto mais avançado que eu já vi, velho. Botou um braço assim. Que só vai falar que tem alguém dentro, velho. Deixa eu ver, mano. Caralho, esse antifurto aí é sinistro, mano. Esse eu nunca tinha visto. E aquela motinha ali? Já vi também. Tá fechando. Já vem pra subir. Caralho, tá ferrado, mano. Vamos dar uma corrida por aí. Vamos dar uma corrida por aí. Vamos dar uma corrida por aí. Vê se acha alguma coisa. Bora na prefeitura. Nós pegamos um iFood lá. Aí nós pegamos um motinho e nós vamos caixando os caras. Porra, o ruim da iFood é aquele GPS deles, mano. Queria um carrinho na moral. Tá, mano. Foda. Vamos ver se a gente acha por aí, calma aí. Ai, hoje eu quero achar alguma coisa pra fazer dinheiro, mano. Vamos lá no pier. Direto tem bailão lá. Os caras vão lá. Pô, bailão? Tá caralhando é grana, velho. Não, é só que os caras ficam lá, tá ligado assim. Os caras ficam com centros lá. Entendi, entendi. Pode me levar lá, irmão? Não. Caralho, tomou um não na cara ali, velho. Aí, irmão, voltei aqui. Tinha que te perdi pra vocês. Tá difícil, mano. Olha o carro que o cara tem, mano. Porcaria do caralho. Porcaria do caralho. Caralho, mano. O cara reapotou o carro. Não dá nem pra ficar ali dentro, o cara tá dirigindo. E aquela moto ali? Ah, tem um caralho na traseira. Ô, mecânico. Ô, mecânico. Ô, mecânico. Deixa eu pegar ali o carro rapidinho. Ô, irmão. Eu pedi pra você andar uma caralho pra nós ali. Ô, irmão. Você consegue dar uma caralho até o nosso carro lá, não? Quebrou, velho. Ô, mecânico. Caralho, nem colou também, não, velho. Cara, que cuzão. Ô, você sabe onde que fica aquela... Aqueles caras lá do Los Bagos? Não sei, cara. Isso que eu tô tentando uma chata, mano. Mano, sabe onde fica o 9º Batalhão da Polícia Militar? Eu sei, mano. Só você ir reto aqui, ó. Vira a direita até o final. É perto de onde? Só você ir reto e virar a direita e vai até o final. Você é idiota? Foi mal, foi mal, foi mal. É que eu abri o mapa aqui. Você tá ajudando um cara, o cara me dá uma porrada, velho. Foi mal, mano. É que eu abri o mapa. Vai reto aqui nessa rua e vira a direita. Você vai achar. É a primeira direita? É, a primeira direita, não. Só ir reto. É a primeira direita, não. É a primeira direita, não. Vai lá no PIRV, ver se tem alguém lá. Vai conversar com os caras lá. Pô, vai lá, vai lá, velho. Eu vou estar por aqui, mano. Beleza, porque eu não acho que bate aí. Demorou, demorou. Demorado. O que eu vou fazer? Vou fazer, mano. Eu vou vir aqui nessa parada de losgados, velho. Nossa, eu falei losbagos. Losgados. Agora, como é que eu vou arrumar um carro, velho? Não vende carro. Porra, vou ter que pegar uma motinha. Não vai também, velho. Tem Uber por aqui, velho. Serviço. Os táxis devem ser caros, hein, mano. Chamei um táxi aqui. Agora se vai vir táxi, eu não sei, velho. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Ok, irmão. Carona. Tem carona? Caralho, tá meio esquisito essa carona aí, tudo fechada, irmão. Fech. É porque os vídeos são filmados. Pra não tomar multa, entendeu? Nossa, e tranquilo. Não, eu vou ali naquele posto, ali na frente, ali, velho. Vamos aí, eu já vou lá. Tem que abastecer também, mano. Por que isso aqui acha que vai dar errado, mano? Rapaz, é carro rápido, hein, mano. É, vai ficar nele agora. Levanta a mão aí. Ué, mano, de novo? Vambora, porra. Tranquilo, calma, tranquilo, irmão. Não tem dinheiro não, mano. Tem sim, me passa esses mil e trezentos que você tá aí na mão, vai. Calma, cara, eu tenho que abaixar a mão. Não. Pega o celular aí, vai. Com a mão só. Pega o celular e me manda. Sim, então, eu tenho que abaixar uma mão. Posso pegar aqui? Vai, abaixa a mão. Abaixa a mão. Ah, tá, cara. E nessa conta aí, vai logo. Nessa conta aí, sete quatro cinco nove. Vambora, vambora. Sete quatro cinco nove. Vamos, irmão. Sete quatro cinco nove. Calma, senhor. Me dá seu celular agora, senhor. Me dá seu celular. Que isso, senhor. Agora passa a sua roupa aí, vai. Que isso? Como é que eu vou passar a minha roupa, senhor? É, mentalite, etc, escreve, barra, reset, CJ. Eu sou bom, senhor. CJ? O que? Como é que é CJ? Mandei aí, ó. Mandei aí, ó. Mandei aí, ó. Vai rápido, Joe. Se eu chegar aqui, você morre. Calma aí, ó. Tá tranquilo. Agora vai lá na parede. Fica lá virado pra parede. Vai. Calma aí, tio. Vai, vai, mano. Quer morrer, pô. Calma, 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 calma. Caralho, velho. Olha esses caras me deixou pelado, mano. Porra. Os caras vacilão, hein. Levaram toda a minha grana, tava na minha mão. Olha isso, velho. Caralho, esses negócios vão ter volta, hein, tio. Esses negócios vão ter volta, irmão. O bagulho ia ficar doido. Aproveita que eu ainda tô... Que eu tô solo aqui ainda, tio. O bagulho ia ficar muito sinistro pro lado de vocês, irmão. Caralho, tô de cueca, tá ligado, mano? Olha isso aqui, mano. Me deixaram de cueca, velho. Caralho, levaram meu celular, levaram tudo, mano. Cê é doido, bicho. Caralho, demorou, não, demorou. Pode ficar tranquilo, mano. Esse bagulho ia ficar diferente, velho. Não tinha o que eu fazer ali, né, mano. Os caras tudo trabucados. Eu tenho nada, velho. Mas isso aí vai mudar, mano. Vai mudar, tio. Nunca mais pego carona com ninguém nessa merda, velho. Nunca pegue carona com ninguém, tá ligado? Eu já tava desconfiado, mano. Achei que o cara tava de bom humor, tá ligado, mano? Vou ter que chegar ali na parada, mano. E já era, tio. Onde é que fica aquele posto, mano? É aqui na frente, velho. Porra, vou ter que arrumar uma grana ali pra tentar arrumar a roupa, velho. Então, vou ficar com o vídeo por aqui. E o restante vocês vão ver no vídeo amanhã, mano. O que é que aconteceu, demorou? Então, valeu. Falou e até o próximo vídeo, velho. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto